E aí galera, tudo bem com vocês? A gente está no Yaknikon, o Yaknikon que a gente mais adora aqui no Japão. As carnes aqui são diferentes, os cortes aqui são diferentes, eles são um pouquinho mais grossos. A gente perde tudo aqui nesse tablet, então você utiliza o tablet, você escolhe o tipo de carne que você quer, o tipo, sabe, se você quer carne de porco, se você quer carne de boi, tem esses tipos aqui. E se você quer ele com tarefa, se não quer, sabe, essas coisas todas assim. Vocês podem pedir essa quantidade de coisa, certo? Tem um certo limite que foi pedido, mas você vai pedindo, vai pedindo e tem 90 minutos para pedir. Depois desses 90 minutos, você tem mais um tempinho para você poder terminar de comer. Então, é um Yaknikon muito interessante, você mesmo prepara a sua carne, certo? Então a gente põe aqui, né? Esse é o Yaknikon, espero que um dia vocês possam vir aqui, ok? Tchau, tchau. Vocês podem ver aqui, ó, a carne a gente não corta do prato, a gente corta com uma pessoa. Eu aconselho a fazer depois que ela estiver um pouquinho assada, porque enquanto ela estiver crua, ela fica meio ruim de cortar. Agora eu vou ensinar vocês como é que combina o Yaknikon, tá? É meio estranho, né, falar isso, mas é verdade. Aqui, ó, depois que a carne está assada, né, no ponto que você quer, você utiliza os tarefs, certo? Porque ela não tem sal, algumas coisas quando você pede tem sal, essa aqui que eu pedi não tem sal nenhum, ok? Então a gente pede um molhinho. Aqui a gente tem três tipos de molho. No caso, tem um molho um pouco mais salgado. Tem esse molho aqui, que é a Makuchi, que é mais doce. E tem esse molho aqui, que é, na verdade, limão, certo? Limão já exprimido aqui. Então, você pega a carne, você molha aqui no sauce, né, e coloca. Simples, não? Limão já exprimido aqui. Limão já exprimido aqui. Então, aqui no Yaknikon, você tem três opções de custo, né, no caso, três opções de cardápio que você pode pedir e comer à vontade. Tem um de cinquenta e oito, cinquenta e oito coisas que você pode pedir dentro desse cardápio. Dois mil seiscentos e oitenta, o estandar coço. Dois mil novecentos e oitenta mais o imposto. E o premiamo coço, né, no caso, o premium, né, três mil novecentos e oitenta. Que é o mais completo, tem mais carnes e tem um tipo de carne especial, né, geralmente, é sazonal também, né. Provavelmente, o premiamo coço tem essas carnes aqui que são a mais do que nos outros. E, fora isso, tem sobremesas, tem sopa, tem arroz, tem vários tipos de coisa. No caso, são cem minutos pra você fazer o pedido. Depois desses cem minutos, você pode terminar de assar o que tá sobrando ali de carne que você pediu e terminar de comer normalmente. Em média, duas horas você fica aqui dentro, ok? Então, esse é o cardápio do Yakiniko Kingo. No caso, esse aqui, né, no caso de Suzuka. Então, galera, acabei de comer aqui no Yakiniko, no Yakiniko Kingo. O Yakiniko que a gente adora, pra mim, na minha opinião, é o melhor do Japão. E agora, vamo ali fazer umas comprinhas, né, no mercado. Tchau! Bom, gente, esse aqui é o presunto. Aqui do Japão, né, ele é um pouco diferente aí do Brasil, né, aqui do Andado. Mas, pode ver que são todos parecidos assim, né. Presunto que é mais parecido com o Brasil. Acho que eu não tô vendo aqui, não. Mas, vou levar essa aqui. É o que a gente tem aqui, é o que a gente conhece. Bom, esse aqui é o queijo, né. No caso, é um queijo processado. Mas, é o mais próximo que a gente tem aqui. Tem um aqui de mix, cheese, que é vários tipos de queijo cortadinhos, né, mas... Esse é o mais barato, né, então, é o mais gostoso também. Olha, aqui tem mais barato, ó, R$159. Vou pegar isso. Tá bom. Queijo sempre é bom. Olha, essa manteiga aqui, ela é muito boa. Ela tem sabor de... Na verdade, ela é uma margarina com sabor de manteiga, né. Tá escrito aqui, ó, Butterfly Bar. Então, eu adoro essa manteiga aqui. Na verdade, essa margarina, né. Mas, com gosto de manteiga. Bom, uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de comprar leite aqui, é que as embalagens enganam, tá. Bom, esse aqui, ó, é leite de soja, tá. É leite de soja. Então, tem que tomar cuidado, né. Essa parte aqui, mais ou menos, é só leite de soja. Essas bebidas aqui são as bebidas doces pra criança, né. No caso, tem um tipo inha-curti, alguma coisa mais com sabor. Então, ó, tem de banana, tem de strawberry, que é de morango, né. Esse aqui já são café com leite, já preparado. É... Lemon tea. Tem uns aqui que é só café, ó. Esse aqui é ice-socorri, então é só café. Café preto não é bom, não é gostoso. Então, só tome cuidado aí na hora de comprar leite, porque você pode acabar comprando gato por leite, né. Leite são essas aqui, onde tem esse kanji, né, de guio-nil. Onde tem um kanji de guio-nil aqui. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. E deixe seus comentários aí embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim. E eu queria mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina, da nossa coisa que a gente faz na folga, quando tem folga, né. Então tá bom. Até mais, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.